Como funcionam os radares? Um aparelho de radar é composto por um emissor, uma antena e um monitor. A antena envia sinais de rádio e fica à espera que elas batam num obstáculo e voltem para trás. Nessa altura recebe-as e calcula o tempo que vai desde que a onda foi enviada até que foi recebida de volta. Desta forma consegue saber a que distância está o objeto e a que velocidade se desloca, caso seja um objeto em movimento, como por exemplo um avião. Feitos os cálculos, o aparelho mostra pontos luminosos no monitor para dar a indicação da posição dos objetos.